Música Eu gostaria de saber por que estamos aqui, por que é importante comemorarmos esta data? O que estamos comemorando e por que é importante comemorar este dia? Eu gostaria de saber por que estamos aqui, por que é importante comemorarmos esta data. Foi no dia 4 de fevereiro de 1961 que um grupo de valorosos combatentes assaltaram as cadeias de Mana, com o intuito de libertar os presos políticos que aí se encontram. E foi a partir daí que se deu início a luta de libertação nacional, que culminou com a independência do nosso país a 11 de novembro de 1975. Para nós é uma data de transcendência importante, porque foi a partir daí que nós obtivemos, alcançamos a independência e criamos as condições para que pudéssemos desenvolver o nosso país, quer em termos políticos, econômicos e sociais. Portanto, é uma data que nós comemoramos todos os anos, é uma data que para nós é motivo de alegria e de reflexão, porque nesta altura e porque a população de Angola é uma população jovem, é uma data que deve ser inserida, deve ser falada para nossa juventude, para que saibam efetivamente onde é que partiu, portanto, até onde, ou desde onde é que partiu para que efetivamente tivéssemos hoje um país independente, livre e soberano. É uma data muito importante, porque foi no 4 de fevereiro de 1961, que os combateiros foram para as prisões de Rwanda para liberar vários políticos. E, claro, isso marcou o dia que nós começamos com a guerra para a liberação, a guerra para a liberação de Angola, a guerra para a liberação de Angola em 1975. Essa data é muito importante, e é muito importante na história do nosso país, e deve ser ensinada para os jovens, para que os jovens possam saber a história do nosso país, onde nós desistimos, até que chegamos até o momento em que estamos lutando para o nosso país econômico e comercial desenvolvimento. E agora, vamos ao passo a passo a passo. E agora vamos ao passo a passo a passo. A passo a passo a passo. No. Vamos lá. Isso é o nosso país.